Macilom, nome que permaneceu após a sua passagem no mundo do banditismo. O cangaceiro era conhecido com os seguintes nomes. Antônio Macilom Leite, Antônio Leite, Macilom Leite, Macilom Benevides, Macilom e finalmente o vulgo Benevides. Nasceu Antônio Macilom Leite no município de Patos de Espinhara. Hoje, Patos, Estado da Paraíba. Sua infância é vivida nas regiões da Caatinga, ouvindo as histórias sobre o cangaceiro Antônio Silvino, na voz do povo, do violeiro e seus repentes, além de ler os folhetos de cordel. A família, após alguns anos, muda-se para o município de Luiz Gomes, Estado do Rio Grande do Norte. Passam a residir no sítio Japão, localizado na Serra de Luiz Gomes, que se limita com o Estado da Paraíba. Nesta região, abraça a profissão de tropeiro, passando a transitar nos caminhos poerentos das terras pontiguares. Jesuíno brilhante, que viveu no século XIX, atuando na mesma região, que agora passa a ser a terra de Macilom, é personagem da admiração desse paraibano, que se junta à população, quando acreditavam ser jesuíno um defensor do povo. Como homem rude, escolheu seus ídolos, aqueles que agiram nas caatingas e eram machos, no conceito nordestino, alojados, lutadores e líderes do homem do campo. Seu biotipo é de homem de cor clara, próximo da branca, estatura mediana, mago, desbarrigado, franzino. Sua grande oportunidade para permanecer na historiografia do cangaço, está diretamente ligada com a fotografia tirada em Limoeiro do Norte, no Ceará, apresentando o grupo de Lampião, que atacou Mossoró em 13 de junho de 1927. Macilom, desde jovem, torna-se tropeiro, conduzindo comboios carregados de algodão e peles para Mossoró, grande centro comercial e industrial naquela época. O trabalho realizado por Macilom deu-lhe condições, na qualidade de andarilho, conhecer os municípios da região oeste do Rio Grande do Norte. Entre eles, citamos Apodi, Augusto, Severo, Caraúbas, Luiz Gomes, Martins, Mossoró, Pau dos Ferros, Patu, Porto Alegre e São Miguel. Os tropeiros sempre trabalhavam com bons animais, preferencialmente burros e cavalos, que são resistentes e de fácil aquisição nos sertões nordestinos. Os tropeiros transportavam alimentos, querosene, sapatos, chapéus, vestuários e muita bugiganga, também conhecida por miçanga. Das veredas do dia a dia, teve oportunidade em conhecer terras cearense e paraibanas, próxima às divisas norte-rio-grandense. Da cidade de Luiz Gomes, consegue alcançar importantes municípios pertencentes ao território cearense, ampliando sua área de ação comercial, com Joaguaribe, Iguatu, Irassema, Alto Santo, Barro, Milagres, Missão Velha, Barbalha, Juazeiro do Norte e Crato. Numa dessas oportunidades, Marcilão atravessava as terras do coronel Isaías Arruda, no município de Aurora, sul do Ceará. A Paraíba, na qualidade de sua terra natal, mostra uma triangulação básica, formada por importantes cidades, tais como Catoleto Rocha, Cajazeiras e Patos de Espinhara, tendo-se no centro da figura geométrica Souza, Coremas e Pombal. Assim, Marcilão somava uma área que tem um raio compreendido entre 30 a 40 levas. A vida de tropeiro de Marcilão começa a mudar desde que tirou a vida de um soldado da polícia paraibana. Confidenciava aos amigos e conhecidos que o fato aconteceu em legítima defesa, não mais tendo condições de trabalhar como tropeiro, dá entrada no cangaço, abandona a família, o trabalho e passa a levar a vida nômade. Era normal naquela época, o homem após cometer um crime, buscar os bandos de cangaceiros como forma de sobrevivência. Fácil era entrar, mediante justificativa ao chefe do grupo, porém, difícil era sair do cangaço. Existia na mente do desertor conseguir certa quantia em dinheiro para em seguida desaparecer da região na busca de plagas distantes, onde não seria reconhecido e que poderia se recuperar com um novo trabalho e nova vida. O cangaço era um meio de vida que rendia bons dividendos, desde que nos ataques fossem recolhidas lutuosas quantias de réis, moeda corrente do país. Porém, Macilom preferiu permanecer na sua região. Profundo conhecedor de caminhos, veredas e de pessoas que ocupavam no comércio e indústria, lugar de destaque, não era momento de buscar o sul do país. Era um risco calculado, tal procedimento. Mas não tendo dinheiro para fugir, arquitetou seu plano de vida, ingressando nas hostes cangaceiras. Nas suas viagens pelo vizinho estado do Ceará, sabia as portas onde bater e ser acolhido. Naquela época passavam grupos de cangaceiros que atravessavam as divisas na busca de assaltos às cidades e propriedades de grandes fazendeiros. Na qualidade de procurado pela polícia, Macilom começa a atuar num pequeno grupo de comparsas, percorrendo terras fronteriças com o Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, cometendo toda sorte de hábito fora da lei. Não se tem notícias de ter Macilom estabelecido seu sistema de coiteiros na região onde atuava no dia a dia. O apoio recebido no Ceará passa a ampliar sua área de ação e ganha repercussão o ataque feito à cidade de Apodi em 10 de maio de 1927. Macilom Leite, quando atacou Apodi, já tinha feito 29 pessoas desaparecer. E é seu o comando dos fatos ali registrados. Não existem provas da presença do cangaceiro Chico Pereira, principalmente quando lhe atribuem o comando das operações. O encontro de Lampião com Macilom acontece quando o grande chefe está homisiado na Serra do Diamante, no Ceará. Macilom com Zé Cardoso e cinco companheiros foram àquele local fazer uma visita cordial. O relato do ataque à Apodi foi devidamente detalhado por Macilom e outros membros do grupo. A oportunidade onde se mostra profundo conhecedor da região, buscando então arregimentar todas as forças ali existentes no intuito de marchar contra Mossoró. A vida pregressa de Macilom e o grande sucesso em Apodi encorajaram aos cangaceiros desde que uma soma acima de 40 contos de réis era altamente representativa às mentes dos cangaceiros. Macilom passa a detalhar caminhos, homens de dinheiro farto, número de indústrias, importância de Mossoró e mais a presença de uma agência bancária pertencente ao Banco do Brasil, única em todo o território das Caatingas, sediada no interior do estado do Rio Grande do Norte. Do Ceará até os sertões da Bahia não havia nenhum banco sido instalado nas regiões sertanejas. Banco era um privilégio das capitais e se Mossoró dispunha de uma agência traduzir a sua importância no contexto econômico de uma imensa região. Macilom comanda uma das alas que pratica o fulminante ataque a Mossoró. Sua participação é direta e de fundamental importância frente aos planos previamente elaborados, sendo o comandante-geral a figura de Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Naquela oportunidade, Macilom passava a conhecer seus futuros companheiros de luta. Era, na verdade, um caminho sem volta. Macilom agora passa a conviver com Lampião, Sabino, Luiz Pedro, Jararaca, Ezequiel e Virginho, que constituíam o estado maior daquele gigantesco grupo de fascínoras. Além de Pinga Fogo, José Relâmpago, 22, Lua Branca, Antônio Cacheado, Pai Velho, José Pretinho, Mergulhão, Coqueiro, Oliveira, Quixadá, Cochete, José Coco, Navieiro, Valatão, Félix, Miúdo, Mourão, Benevito, Jatobá, Pinhão e Miguel. Após o frustrado ataque à cidade de Mossoró, juntamente com o bando de Lampião, em 13 de junho de 1927, Macilom deserta do bando, perambulando pelas caatingas, onde estabelecia seus pequenos ataques, para logo em seguida desaparecer do cenário cangacerístico. Macilom sentiu que a vida no cangaço era totalmente diferente do que poderia imaginar. Não foi preso, nem submetido a julgamento. Macilom Benevites era louco por dinheiro. Por conta das suas desavenças com seu desafeto, João Quincó, termina com um processo crime para o resto da vida, onde atuaram como promotor de justiça, Dr. Felipe Franklin de Lima, juiz Dr. Fernando Lopes da Silva Sobrinho, Escrivão Interino, Júlio Eduardo de Souza, Defensor, Dr. Raimundo Gonçalves Lucena. Ninguém sabe do seu fim, se lhe tiraram a vida, ou se alcançou a velhice. A última indicação, que nos foi d'água, se refere ter ido Macilom residir na cidade de Imperatriz, no estado do Maranhão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto